O que é o clube em ascensão? E no geral, o time é o campeão cearense, ele me falou antes, jogou aqui também, então é o atual campeão cearense, então quer dizer, é um time que tem tudo para dar certo, o pensamento é chegar a se classificar para uma sul-americana, isso atrai jogadores, é atrativo para se jogar futebol. Eu não acho que o Ceará está em uma fase ruim não, eu acho que o time é bom, jogou bem, aconteceu uma derrota no último jogo, que isso é um excelente percurso, não é por isso que tem que se fazer um julgamento para o time, com o treinador que tem, vai usar isso como experiência para melhorar, mas essa responsabilidade é para todo mundo, é coletiva. Pode vir um pouco mais sobre mim por causa da minha carreira, mas isso não vai atrapalhar em nada, não, já estou acostumado. Quando eu saí do Fluminense, faz um pouco mais de dois meses, mas mesmo assim não parei de treinar, trabalhei um pouco no Refis do São Paulo também, e a partir dali a minha esposa é professora de pilates, personal training, então eu fui mantendo o condicionamento físico, eu sabia que a qualquer hora podia pintar uma oportunidade, eu já havia recebido propostas de outros clubes, mas queria uma novidade, algo novo, né, e o Ceará para mim foi a melhor opção, vim aqui para jogar futebol, para me divertir, para tentar fazer o pessoal se divertir também, não inventar muita coisa, não sou político de ficar prometendo, meu negócio é dentro de campo, entrar e jogar futebol. Eu vou até onde o meu corpo aguentar, na verdade, ainda que eu vou fazer 35 anos, né, semana que vem, enquanto assim o corpo permitir. Futebol é minha paixão, é minha vida, eu podia ter parado há muito tempo já, desculpa, já podia ter feito isso, mas não é só comigo que acontece, você vê muitos outros jogadores aí também, que continuam a jogar pela paixão ao esporte mesmo. Eu tinha algumas boas nos Estados Unidos, mas quando eu resolvi retornar ao Brasil, ano passado, né, foi para ficar, foi para... Porque eu tenho filhos pequenos e fazer eles mudarem de país de novo, ia ser complicado, já foi difícil para eles virem para o Brasil, já que eles eram alfabetizados na Inglaterra, foi complicado. Então, eu esperei o máximo que eu pude para uma boa oferta aqui do Brasil mesmo, e com o projeto que o Ceará tem, que vocês acompanham melhor do que eu, que esse clube já tem crescido na estrutura, a nível nacional, e eu achei que era um bom clube para eu fazer parte disso, fazer parte desse crescimento também. Eu acho que no futebol, mais do que qualquer outra profissão, você atinge o auge numa idade baixa, não é como médico ou como advogado, é perigoso isso para quem não sabe lidar, né. Tipo, eu posso dizer que o meu auge foi o Barcelona, foi o Chelsea, mas eu soube lidar com isso, eu não acho que passa um filme de ficar pensando, isso é passado. Foi bom, aproveitei o máximo que eu pude, não me arrependo de nada. As pessoas falam que eu vejo o Barcelona jogando hoje, se eu tenho saudade, não tenho, porque quando eu estava lá, eu aproveitei o máximo. Então, não é vir aqui para começar tudo de novo, aqui é para dar sequência nessa carreira que eu tive. Quando houve o interesse do Ceará, e colocaram o meu nome junto com o Ceará, não teve uma mensagem ou uma notícia no Twitter de forma positiva, ninguém acreditava. Isso é que é o bom, isso é que me motiva. Tantas vezes aconteceram isso na minha carreira, é mais uma delas. E sempre quando aconteceu isso, as coisas foram boas para mim. Eu, quando saí do São Paulo para ir para o Vila Real, todo mundo achou que era um erro, um clube até então desconhecido a nível nacional. Chegamos a uma semifinal da Copa da UEFA lá, e assim eu fui para o Barcelona. Acho que fazer parte desse tipo de projeto é um tipo de ambição que eu tenho há muito tempo já. É claro que dentro de campo o resultado tem que ser bom, não adianta só ter projeto. Se o resultado não é favorável, significa que o projeto não foi bom. Mas isso que me atrai, não é questão financeira, todo mundo sabe disso. Se eu vim para cá, foi da mesma maneira que eles me deram essa oportunidade de estar aqui jogando futebol. É uma oportunidade pessoal também, de crescer junto com esse clube. Quem conhece minha carreira sabe que nada foi fácil para mim. Em todos os clubes que eu joguei sempre teve muitos desafios e sempre venci, mas com muito trabalho, claro. Você tem que trazer um pouco dessa pressão a seu favor, saber lidar com ela, fazer com que isso te motive. Futebol não é fácil, acho que é a profissão do planeta que tem mais cobrança. Principalmente porque cada torcedor é praticamente dono do time, né? Se você não corresponde ao que ele exige, exige essa pressão. Mas eu estou acostumado com isso. Só jogar em time que a pressão é sempre fora do comum, principalmente na seleção brasileira. Todo mundo sabe disso aqui. Mas estou preparado. Acho que é fazer disso uma coisa a mais para eu poder jogar melhor. Então, vamos lá.